Diário de Santa Faustina, parágrafo 183 Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi esta voz Desejo que me acompanhes quando vou aos doentes Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo Pois as irmãs do segundo coro não acompanham o Santíssimo Sacramento São sempre as irmãs diretoras que o fazem Pensei depois comigo mesma que Jesus daria um jeito Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me A irmã irá acompanhar nosso Senhor, quando o Padre for visitar os doentes E por isso, todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa Acompanhando o Senhor e como um cavaleiro de Cristo Procurava sempre singir-me com o cinto de ferro Pois afinal, não convinha acompanhar o Rei vestida como de costume E esta mortificação eu oferecia pelos doentes De vosso coração transpassado O mar de graças a nós derramado